Quer trabalhar, fazer uma renda extra, ser dona do próprio negócio? Então seja uma revendedora da SA Semi Joias. A SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. E olha, todas essas peças que estão aqui na bancada já fazem parte da coleção nova da SA lançada esse ano. E quem me conhece sabe que todos os dias e em todas as ocasiões eu estou usando as peças da SA. Lembrar para você que está precisando fazer a sua abertura de cadastro, que aquela promoção continua, viu? Exclusiva pelo WhatsApp. Você não precisa nem sair de casa, o número está aqui na tela. 988-58-4439. Funciona assim. Você leva 600 reais em peças, mas só vai pagar 255 à vista. Não perde tempo, manda a sua mensagem agora, não deixa para depois não. Aproveita essa oportunidade, porque a oportunidade a gente agarra logo e conquiste a sua independência financeira com a SA Semi Joias. Vai lá no WhatsApp.